Muito bem, e neste momento é chegado aqui ao cemitério São Francisco XVI em Petrolândia o corpo do Hilton Rodrigues de Almeida, pessoa de tradição aqui na família, entre as famílias de Petrolândia um dos maiores empresários da história de Petrolândia, o popular, o famoso Hilton Autopeças pessoa de grande índole, pessoa que deixou uma história marcada em Petrolândia não só como comerciante, como cidadão e hoje, dia 25 de setembro de 2022 o corpo acaba de chegar aqui ao cemitério São Francisco em Petrolândia, no sertão de Pernambuco para o seu sepultamento amigos, amigos, familiares dão seu último adeus a Hilton Rodrigues de Almeida Hilton Rodrigues de Almeida morreu ontem à noite, sábado, dia 24, em sua residência pouco depois das 23 horas ele que passava já há algum tempo, já há alguns dias, meses passava por dificuldades de saúde, complicações de saúde e faleceu na sua residência ontem à noite, como eu falei, depois pouco tempo, poucos minutos, depois das 23 horas o seu corpo foi velado aqui na residência da família em Petrolândia e hoje, domingo, na tardezinha deste domingo familiares e amigos se despedem de Hilton Rodrigues de Almeida Petrolândia perde, Petrolândia perde, Petrolândia perde este grande empresário esse grande cidadão Hilton Rodrigues de Almeida e o blog de Aceria Amálio, a web, a Rádio Petrolândia fazendo aqui o registro esse momento triste lamentável mas que faz parte do plano de vida de todos nós a Rádio Petrolândia perde este grande cidadão a família chegando aqui familiares chegando aqui, que moravam, que moram e já não moram mais aqui em Petrolândia, mas que vieram dona Zita, dona Zita, nego, olha aqui do tradicional cinema de Valví veio aqui exclusivamente para se despedir de Hilton Rodrigues de Almeida A CIDADE NO BRASIL O blog de Seja Maggio da Web Rádio Petrolândia, na despedida do dia em que Petrolândia se despede, perde este grande cidadão, Hilton Rodrigues de Almeida. Grande marco nos 113 anos da história de Petrolândia. Hilton Rodrigues de Almeida deixa um legado, inclusive, na velha Petrolândia, local onde ele também foi esse grande baluarte. Existia o principal estádio de futebol em Petrolândia, que hoje está às margens das águas do Rio São Francisco. O principal estádio em Petrolândia chamava-se Hilton Rodrigues de Almeida. Justamente em alusão a esse grande cidadão, a esse grande comerciante também. Ainda hoje de manhã, na madrugada de hoje, quando eu subi da notícia, eu até escrevi lá no meu blog, o blog de Seja Maggio, falando sobre a importância do baluarte. Petrolândia perde um dos maiores baluartes da história do comércio, enfim. Então, o estádio Hilton Rodrigues de Almeida, o Hilton, eu posso falar isso com propriedade, eu como sempre de esportista, sempre fui de esportista. Carinhosamente, a gente chamava o principal estádio da velha Petrolândia de Hilton, que era em alusão a Hilton Rodrigues de Almeida. Esse que, nesse exato momento, familiares e amigos estão se despedindo dele. Hoje, nesta data triste, né? Triste, mas que todos têm que entender que faz parte do plano de vida. Hoje, dia 24, perdão, dia 25, dia 25 de setembro de 2022. Hoje, por coincidência, tem início, né? De ontem para hoje, tem início as festas do Padroeiro São Francisco, dia 6. Hilton Rodrigues de Almeida, que também era um adepto, gostava muito de festa, muito... Gostava da vida, gostava de diversão. Eu vou fazer aqui até um relato, um relato, que em carnaval, Hilton Rodrigues de Almeida tinha um calhambé, né? Um calhambé que ele tinha, com exclusividade, ele saía, ele tinha esse calhambé, que eu não sei se ainda está na casa da família, esse calhambé era somente para sair nos carnaval, né? Isso era o jeito dele ser, aquele jeito de amizade, jeito de gostar da vida, de considerar as pessoas, né? E uma das pessoas mais queridas da história, dos 113 anos de Petrolândia. Então, é hora triste, é hora em que familiares, amigos, Petrolândia vem. Dá adeus a Hilton Rodrigues de Almeida, que descansa em paz. É mais um cidadão de Petrolândia, que está... Todos os petrolandenses, amigos, familiares estão se despedindo hoje. O Bloco da Serra Amália, o Web, Rádio Petrolândia, deixa aqui a sua solidariedade, né? A Hilton Rodrigues de Almeida, a todos os familiares, amigos, e eu posso me considerar um deles. Mas, a pessoa que a gente tinha, eu tinha um contato muito bom com ele, com a família, o Hilton. Lembro que tem poucos dias que eu... Não tem muitos dias que eu encontrei com o Hilton, dando uma voltinha na orla ali, quando eu faço minhas caminhadas, tardezinha, noitinha. E o Hilton estava lá com o seu pai, e também o seu sogro, a esposa de Hilton, levando o meu amigo Hilton Rodrigues de Almeida para uma passeada, passeata lá na orla. Já no seu carrinho de mão. Então, são essas lembranças aqui. São muitas lembranças aqui, fica comigo e fica com... Principalmente a família, né? E fica com todos os petrolandenses. Blog da Serra Amália, o Web, Rádio Petrolândia. Descanso em paz, Hilton Rodrigues de Almeida. Seu Hilton.